E aí, gurias e gurias, vamos hoje fazer um pudim de creme de leite e sem ovos? Isso mesmo que vocês ouviram. E fica com essa textura incrível e maravilhosa. Primeiramente, vamos preparar a nossa calda. Uma xícara de chá de açúcar, coloquei aqui na minha forma de pudim. Liguei o meu fogo, fogo médio. E vamos esperar o açúcar derreter até caramelizar levemente. Agora, acrescento meio copo de água. Meu copo tem 200 ml, então são 100 ml de água. E uma colher de chá de essência de baunilha, que é opcional. Vamos deixar disso ver tudo e mexer de vez em quando, até chegar nesse ponto. Vou espalhar bem na minha forma a minha calda e vamos reservar. Agora, a receita do nosso pudim. Vamos utilizar uma caixinha de leite condensado. Minha caixinha tem 395 gramas. Ah, chegou até quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Todas as notificações para não perder nada. Estou utilizando também uma caixinha de creme de leite. A minha caixinha tem 200 gramas. E comente abaixo de que cidade você está assistindo a nossa receita. Eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além disso, vamos utilizar dois iogurtes naturais. Cada pote tem 170 gramas. Curta o nosso vídeo. E vamos bater bem. Agora, a nossa misturinha colocamos na forma caramelizada e levei em banho-maria, no fogo mesmo, do fogão, por 50 minutos. Deixei esfriar e depois desenformei essa nossa maravilha. Olhem a textura. Ele fica muito suave, delicioso, macio. Vocês vão amar aí na casa de vocês. E agora vamos ao sacrifício, que é provar essa delícia. Está incrível! Compartilhe a nossa receita. Espero que tenham gostado. Bye! Tchau! 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 Tchau!